oi favoritos, hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui no canal, o desafio de colorir três cores, eu tenho convidado meu papai, mas antes de a gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like, então vamos lá, beijo papai Oi cara, tudo bom? Oi pai, e aí, o que a gente vai fazer hoje? O desafio de três cores, eu gostei do desenho que escolheu pra mim, olha só pessoal, vamos lá, como é que a gente começa o desenho, é assim, a gente fecha o olho e sorteia três cores aqui, então tá, eu vou fechar o teu olho, vou embaralhar, calma aí, ela é muito fácil, ela vai escolher a cor que ela quer, qual é a primeira? Ih, vamos ver que cor que ela gostou, ah, gostasse, que cor que pegou? Agora é minha vez, você está só comigo, você não vai barulhar? Vou pegar o preto, ó pessoal, ah, eu peguei, que cor é essa, é um marrom meio doido, não, é dourado, o dourado, eu peguei, é dourado, sua segunda cor, fala, vai E calma, 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 meu irmão, deixa eu ir, ah, ela pegou a cor que eu queria, eu queria, então vamos lá, agora você está com o olho, você vai mexendo, o azul, eu gosto do azul, vamos lá, agora vou tampar o olho da Clara e dá uma mexida, pega lá, pega lá, pega aí, pega ele, pega ele, Fica queira, pega uma rodada de Gigi Cera, vai, agora sou eu um dois três o marrom vamos começar a pintar oi 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 olhaAdma agora estou se pegar as cores bem legais agora novamente oi 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 nao ó haha Olha, olha, olha Olha, olha, olha o amarelo Olha, olha, olha o céu Olha, olha o céu Olha, olha o céu Meu menino foi do céu Foi bom A gente quer ver o avião lá pra trás Ali E aí, Clara, como é que tá ficando teu desenho? Já tá quase tudo Ih, o meu não tá nem na metade ainda, Clara Ô, Pedro, eu tô tentando pintar O meu tá ficando assim, olha Eu acabei E meu pai tá demorendo muito E quando isso eu já tô fazendo Eu tô pintando o meu Darth Vader todo, pessoal Olha só, não tem nenhum espacinho branco Na hora da votação Vocês tem que pensar nisso, pessoal Eu já tô fazendo desenho livre Na hora da votação, vocês tem que ver Que o meu não tem nenhuma pastinha branca Mas o meu Isso daqui Não é pintado Mas é um detalhe Olha, eu acho que alguém tá ficando bravo aí Porque o meu tá todo pintadinho Mas o meu também Eu fiz até cenário Vamos ver na hora da votação, né, pessoal Vamos ver na hora da votação Se vocês colocam num desenho que não tá todo pintado Ou num desenho que tá todo pintadinho O meu! O meu tudo é aquilo Boa, tem meu! Boa, tem meu! Boa, tem meu! Quando a votação Vamos ver, como foi? Com o seu Se a demora é tudo ruim Mas eu tô fazendo desenho Mas eu já terminei Pintei tudinho quase terminei quase terminei quase terminei só vou dar uns retoques finais aqui porque é o desenho ganhador pessoal ganhador do desafio então vamos mostrar vamos lá olha o meu pessoal esse é o meu d'art zeder havaiano cada um no seu pessoal votar vamos lá olha como é que ficou o nosso desenho esse é o meu e esse é do papai qual vocês mais gostaram olhem no instagram já para votar tá ai esqueci pabricos bote no meu ah bote no meu lá no instagram bote no meu lá no instagram tchau beijo 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 be